Enfim, Fernandinha, rápido demais. Super. E você falou que o mais rápido é a ida dele ao forno. Sim. Agora, Fernanda, uma curiosidade. Aquele bolinho que o pessoal viu você colocando, eu vi que era um creme de leite, mas tinha uma base diferenciada. Parecia que tinha uma mistura ali. Tem, tem. Super simples. Uma caixinha de creme de leite, qualquer um, e um pacotinho de tempero pronto. Daquele temperinho que você faz, tempero na salada. É, aquele... Você já ligou o bicho? Oh, se não liguei. Já, já. Ah, o troço tá vindo aqui, ó. Cuidado, hein? Toda sua. Eu vou botar. Marquinhos, tô botando. Marquinhos, olha, a Juana, ela bota direitinho no fogo. Uh, encaixadinho. Encaixadinho, 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 encaixadinho. Agora vai ficar pronto. Vou rebolar só porque você não gosta. Se não quiser me olhar, virar de costas. Você vai ter que aturar. Rente com pão quente e rápido como The Flash. Usa a mão. Usa a luva. Você pode me presentear com a sua luva. Não, vou deixar aqui pra você, né? Eu não acho. Aí você celebra de se deixar aqui. Não, porque o negócio é o seguinte. Vem outro convidado e vai que gosta da luva. Ah, cuidado. Quer me queimar ou é peste? Não, Fábio, eu não quero te queimar. Fábio... Mas tá bonito, hein? O que é isso? Chef Junior, meu irmão. Nossa senhora. Fernando? Não tem muito jeito, peraí. Você vai ter que pegar uma faca. Ah, tem aqui. Vamos pegar um negócio aqui. Vamos lá. Vamos pegar um poço aqui. Futuca aí. Futuca aqui as paradas. Futuca a minha gaveta aqui. Geralmente tem uma faca maior. Não vou fazer um negócio desse. Vamos embora. Enquanto tá quente. Rapaz, eu tô aguando aqui. Deixa, deixa... Pode? Um, dois, três já. Comeu palhacito hoje. Três quilos e meio. Rapaz, mas parece uma pizza mesmo, menino. É um sanduichinho. Isso deve estar bom demais. Eu não sei se é porque eu... Quando eu vim gravar esse quadro, que eu sei que é uma cacetada de gravação no dia, com um monte de entrevistado, só faz coisa boa. A gente grava toda a temporada de cozinha, num dia só, sabe, gente? Eu fico sem almoçar e sem jantar, porque eu sei que o negócio vai ser punk. Vamos botar um cadinho de banana palha, vai dar uma crocância na parada? Deus do céu, mãe. Eu gosto tanto de comer, fazer assim... Senti assim. Adoro. Ai, vai, vai, vai. Aqui, aqui. Vamos embora, hein? Ah, meu Deus. Ai. Mas eu acho que não tá tão quente isso, não. É, porque se eu queimar a boca pra sua causa de novo, toda temporada eu queimo a boca. Marques. Fernanda, Fernanda. Fernanda, Fernanda, peraí. Será que o povo... Fumacinho. Será que o povo do supermercado vai te ver? Eu acho. Um beijo pro povo do supermercado, meus fãs. O super bom, o povo do super bom. Fã do Fernanda, chega lá no cima, microfone tudo, vamos lá. Musiquinha, Marques. Ai, meu Deus, tá tremendo. Ai, tá muito quente. Não, por dentro não, tá? Será que tá bom? Não importa que eu comeijo que é isso, não, hein? Júnior! Você vai querer, tem certeza. Ai, chefe Júnior também. Tivesse uma mesa passada embaixo? E aí, pra soltar. Marques. Solta o lobão, Marques! Porque você não gosta. Palmas, 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 Fernanda. É muito bom. Aqui, hum, hum. Parece pão não, tá? Não parece pão. Tá parecendo o que, Sair? Tá parecendo aqui. Parece uma pizza, cara. Tá parecendo uma pizzazinha. Cara, mãe, é muito bom. Pra criançada. Não é só porque eu tô com fome, não, mas porque tá bom, entendeu? Criança, adulto. Hum, não tá. Só não dá pra cachorro, porque nem sobra. Fantástico. Sabor incrível. A crocância da batata é tudo. Show! Eu gosto dessa coisinha. A cebolinha também é tudo de bom. O tomatinho que o Chef Júnior me ajudou a cortar. Pois é, que eu tenho lana direitinho, né, Júnior? É só você mesmo. Pois é. Então, acho bom vocês fazerem realmente, que tá uma delícia. É fantástico. E você, mais uma vez, arrasou. Mas, ó, obrigado. Mais uma vez, tá? Eu te agradeço. Para estrear essa nossa temporada de cozinha, com essa energia, com essa vibe tão boa como é a sua, que eu sei que é uma vibe, principalmente, que vem do coração, pelo ser humano que você é. Vem do coração pro seu, Fábio. Gente, um beijo pra todo mundo, tá? Pra toda a família Fábio Abud aqui, tá? O pessoal todo que trabalha com ele, tá? Um beijo pra todo mundo, todos os seus telespectadores, né, que são seus fãs, e que eu tô levando a carona na beiradinha, tá? Desejar um Natal maravilhoso, um ano novo de muita prosperidade, que todos nós merecemos. Vamos mandar energia? Vamos. Ó, energia, ó. Tô até arrepiado. Nossa ché. Vamos mandar uma ché muito bom. Energia, cozinhando com você, entrou no ar, última temporada, 2015. Pessoal, espero que vocês tenham curtido o programa dessa semana. Vem pra cá no Boulevard, conhecer o que a nossa infraestrutura oferece pra você. Você sabe que o posto, você sabe que o posto da Polícia Federal tá aqui dentro, então agiliza você a tirar o seu passaporte e muito mais, tá? Sempre com novidades, o shopping traz pra vocês. Obrigado a vocês que me acompanham. Semana que vem eu tô de volta. E o lance seguinte, já que estamos em termos de 20 anos de carreira, a gente vai despedir do programa lançando. Lançando não. Mostrando uma repaginada do que foi o ensaio da paparazzi Fernanda Passos, dentista, mãe, minha comadre e linda, feita em Arraial do Cabo, Búzios, com a chancela do melhor, né? Bem o Dutra e os cabelos do Fábio Crespo. Semana que vem eu tô de volta. Fiquem com Deus e ó, fui! Fábio Crespo. Maybe you'll be famous, Chase you down até you love me, Papa, paparazzi. I'll be a girl backstage at your show, velvet ropes and guitars, look, you're my rockstar in between the sets. E aí E aí E aí